Nessa aula de hoje eu vou te ensinar uma técnica tremenda utilizada pela maioria dos violonistas de todos os estilos e do mundo inteiro. Hoje nós vamos trabalhar a técnica incrível do quadrado mágico no tom de Lá Maior e através dela você vai ver que é possível tocar até um milhão de músicas usando apenas quatro acordes muito fáceis. E é claro que eu vou te provar isso hoje na prática. Para isso vem comigo. E aí galera ligado no canal, Jean Pacheco aqui trazendo mais uma daquelas aulas para tirar o fôlego. E hoje como eu falei, a gente vai fazer mais uma aula tremenda sobre essa técnica dos milhões. O quadrado mágico no tom de Lá Maior. E a gente vai ver na prática como a gente vai fazer para através dela a gente tocar até um milhão de músicas. Os acordes fáceis até os iniciantes do violão podem aproveitar e tirar muita onda e deixar, é claro, o violão rumo ao infinito. Isso mesmo, então vamos lá. Mas antes já vou dar a deixa. Aquele mega like. Por favor, é só clicar ali no joinha. Já vai ajudar demais o professor Jean no crescimento do canal. E eu estou com uma meta para esse ano de chegar aos meus tão sonhados 100 mil inscritos aqui no canal. Será que eu posso contar com a sua ajuda? Se inscreva, ative as notificações. E também te convido, é claro, para me seguir no Instagram. Porque está bombando conteúdo de violão por lá todos os dias. Mas bora para a aula, porque é mais uma daquelas aulas para deixar o seu violão em outro patamar. Primeiramente, o que é esse tal quadrado mágico, professor? E como através desse quadrado mágico eu vou conseguir tocar um milhão de músicas? Nossa, é muita música. Será que eu vou conseguir realmente tocar um milhão de músicas através do quadrado mágico? Primeiramente, vamos entender então o que é quadrado mágico. Professor, o que é esse tal de quadrado mágico? E como é que eu vou fazer para tocar um milhão de músicas no violão com ele, com essa técnica? Bom, primeiramente, já que a gente vai usar o tom de Lá maior, a gente tem que entender e lembrar do campo harmônico de Lá. Certo? O campo harmônico de Lá é formado pelos acordes Lá. Si menor. Dó sustenido menor. Ré. Mi. Fá sustenido menor. E sol sustenido meio diminuto. Certo? Para a gente entender o que é quadrado mágico, a gente tem que pegar esse campo harmônico, e funciona assim em todos os campos harmônicos, e converter esse campo harmônico em graus. Como assim graus? O Lá é o primeiro. Si menor é o segundo. Dó sustenido menor é o terceiro. Ré. Quarto, Mi, Quinto, Fá sustenido menor, o sexto, e Sol sustenido menor, o sétimo. Ou seja, o campo harmônico é formado por sete graus. E entendendo esse numerozinho que a gente vai substituir o acorde, Lá, 1, Si menor, 2, etc. A gente vai começar a entender o que é uma progressão harmônica. E o que seria uma progressão harmônica para fazer esse quadrado mágico? A progressão harmônica vai ser a ordem que aquela música que você vai tocar vai usar os acordes do campo harmônico. Por exemplo, a música é Lá, Ré e Mi. Então está lá a música. É a música do meu tempo. Meu Deus, é muito antigo. Mas o que a gente fez? Lá, Ré e Mi. Se a gente for converter isso em graus, usando uma progressão harmônica, a gente vai saber que o Lá é 1, o Ré é 4 e o Mi é 5. Então a progressão que eu usei foi a progressão 4 e 5 para tocar essa música no tom de Lá maior. E o quadrado mágico é simplesmente a progressão, a combinação, os graus mais importantes do tom de Lá maior. E esses graus são 4, esses acordes são 4. E através deles, fazendo, montando esse quadrado mágico, a gente vai conseguir não só tocar um milhão de músicas, mas se bobear muito mais do que isso. E quais são então esses acordes no tom de Lá maior? E eu ainda com um requinte de crueldade, vou transformar esses acordes, dando uma sonoridade bem maneira para eles. Mas são o primeiro grau, que é o Lá, o sexto grau, que é o Fá sustenido menor, que é relativo do Lá, o quarto grau, que é o Ré e o quinto grau, que é o Mi. Ou seja, graus 1, 6, 4, 5. Esses acordes, esses graus, são os graus mais importantes no tom de Lá maior. E por isso a gente forma um quadrado, 4 acordes, um em cada ponto. E através desses quatro acordes, a gente consegue tocar muita, mais muita, mais muita música. E com certeza também, a gente vai melhorar demais o nosso conhecimento sobre o campo harmônico. Por quê? Porque a gente vai entender a progressão, como que funcionam os acordes dentro de cada tom. E no caso, no tom de Lá, o acorde 1, que é Lá, o sexto, que é o Fá sustenido menor, relativo de Lá, o quarto grau, que é Ré e o quinto grau, que é Mi. E com esses acordes, a gente vai tocar muita música, mas muita música mesmo. E eu vou dar exemplo na prática de como a gente vai fazer isso aqui. Mas antes, a gente, com o Ré quinto de crueldade que eu falei, a gente vai fazer isso aqui. Olha, no Lá maior, a gente vai tirar o dedinho da segunda corda e vai transformar esse acorde num Lá sus 9. Que dá uma sonoridade muito maneira. É claro que você que gosta dos acordes desnaturais, podem usar os acordes naturais. Não tem problema nenhum, tá? Mas, ó, o Lá maior vai ficar esse Lá sus 9. O Mi vai ficar ele normalzinho mesmo. O Fá sustenido menor, que é essa pestana aqui, a gente vai colocar, olha, tirar o dedo da pestana e colocar o dedo 1 na quarta corda segunda casa. Vai ser um Fá sustenido com décima primeira. Lindo demais. E no lugar do Ré, a gente só vai tirar o dedinho da primeira corda. Vai ser um Ré sus 9 também. Então, se liga na progressão. Um, que é o Lá. Seis, que é o Fá sustenido menor. Quatro, que é o Ré. E cinco, que é o Mi. Se liga. Cara, é muita música que a gente toca com essa sequência de acordes. Já me conta aqui nas comentários. Caraca, professor, eu conheço essa música, essa música, essa música e essa música que a gente toca com essa progressão. Um, seis, quatro e cinco. Certo. São três as progressões mais usadas. Essa, que eu acho que é uma das mais, se bobear, é a mais usada. Tem também uma muito usada, que vai ser a progressão. Seis. Quatro. Um. E cinco. Né? É muita música. Ah, professor, essa progressão aí também eu já lembrei dessa música, dessa música. Me conta aqui nos comentários que eu vou trazer na próxima aula. Vai ajudar até a melhorar esse meu repertório para as aulas. Vai ajudar o professor. Ainda tem uma outra progressão que é muito usada também. Que vai ser a progressão um. Cinco. Seis. E quatro. Ó. Não tem jeito. Se você aprende esse quadrado mágico de lá maior, se aprende essa progressão dessas várias formas diferentes, você vai ter recursos para tocar muita música. Eu falo um milhão de músicas, mas eu estou sendo bonzinho, porque pode ser muito mais do que é isso. Vamos lá. Olha, eu vou cantar só um trechinho de cada música. Vou fazer um laia-laia. Não quero ser pego nos direitos autorais. E é claro que você vai me contar aqui nos comentários. Se você lembrou. Caramba, professor. Na progressão um, seis, quatro, cinco, dá para tocar essa música. Na progressão quatro, seis, quatro, um, cinco, dá para tocar essa. Na progressão um, cinco, seis, quatro, dá para tocar essa. Pode deixar aqui nos comentários que eu vou gostar demais. Mas antes, já dê o mega like, já se inscreveu no canal. Eu estou te vendo, hein? Não pensa que está me enganando, não. Ah, eu quero tocar um milhão de músicas usando o quadrado mágico de lá maior. Tá, mas não pode deixar o like para ajudar o professor de música, Jean. Não pode. É só clicar ali no joinha. Já vai ajudar demais. E é claro que você pode me ajudar a chegar nessa meta que eu coloquei de 100 mil inscritos aqui no canal, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga apaixonada pelo violão, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais gente e a gente possa alcançar um montão de gente que quer deixar o violão rumo ao infinito. E uma mega novidade para você que gosta das minhas aulas, o meu curso de violão já está disponível na Hotmart com a minha própria metodologia, a MGPV. O curso está revolucionando o aprendizado do violão e é do zero. Você não precisa saber nem encostar no violão. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações do curso. De quebra, é claro, você vai conhecer um pouquinho da história musical aqui do seu professor. Mas bora tocar música e melhorar o nosso repertório. Você é iniciante? Também vai tirar muita onda. Primeiro vamos usar aqui algumas músicas com a progressão. Seis. Quatro. Um. E cinco. Certo, olha que legal. Enquanto chega a noite Se tenta um texto firme São todos da minha fé Trata-se a mim Quero que os traduções Quero que os traduções Me façam Mas quem vai afastar O seu que a gente A marcará o céu É o céu Sendo aqui Aquele amor A chuva A maneira A noite inteira Vamos dar progressão Um, cinco, seis, quatro Tá tudo o que eu vou Mas sempre faço o tempo de vocês De viver, amor É valor, é valor Tá tudo o que eu vou Mas sempre faço o tempo de vocês De viver, amor É valor, não chora e canta 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 Mas sempre faço o tempo de vocês Ai, 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 assim você vai descargar Ai, 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 ai Ai, 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 assim você vai descargar Ai, 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 ai Eu estou na mania, deixa eu não falar sua filha Ai, 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 ai Que outra pessoa não se pode fugir Desde o carro em mim, pode fugir Eu não sabe esperar, querido ser um garante Isso é tão longe Eu não sei ver se eu não conheci Mas eu não me fascinarei E você vai entender Eu posso estar sozinha Mas eu sei que você tem Agora outra sequência Um, seis, quatro, cinco Uma história pra viver Tempo pra se viver Não me deixe mais Não me deixe Quanto mais onde posso estar É tudo o que eu quero pensar Não me deixe mais Não me deixe Nada sei dessa vida Eu sem saber Não me achou que nada saberei Se eu sem saber Não me deixe mais Eu posso estar sozinha E o seu garante tem Eu posso estar sozinha Você me esqueceu E desapareceu Não me deixe mais Eu posso estar sozinha Não me deixe mais Não me deixe mais Amém. 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 Ufa, e eu podia ficar aqui tocando até amanhã de manhã. Sério mesmo, porque é muita música. Com esse quadrado mágico de Lá maior, você pode tocar até um milhão de músicas, porque realmente é mágico. Você viu aqui que a gente usou só acordes fáceis, mas você pode usar o jeito tradicional do Lá maior, do Fá sustenido menor, do Ré e do B também. Não tem problema nenhum. Porém, uma sonoridade fica ainda mais de maneira, com alguns acordes um pouquinho diferentes e muito fáceis. Espero então que você tenha curtido mais essa super aula. Já deixo aqui meu forte abraço. Muito obrigado por você que ficou comigo aqui até esse momento do vídeo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Espero ter conseguido fazer a diferença e te ajudado de alguma forma nesse vídeo. Um grande abraço então. Já ansioso pela nossa próxima aula e te espero lá. Tchau. Tchau.